Muita gente, como eu disse, gosta do carnaval no interior. Ouro Preto, bomba. São João Del Rey, bomba. Tira a dente. Tira a dente. E muita gente está na rodoviária agora pra partir pro fim de semana. E muita gente chegando também. Muita gente chegando pra curtir, claro, o carnaval de BH. O André Santos está conosco ao vivo na rodoviária. O André Santos, como bom carioca, deve curtir o carnaval. Deve gostar de um bom carnaval. E aí, André? Ou você é o carioca que foge pra praia e esconde do tumulto? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Renato. Rapaz, diz já um bom samba que fala o seguinte. Dizem por aí que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu não estou nessa turma, não. Eu gosto é de samba mesmo, eu gosto do carnaval. Eu gosto é do vucu-vucu da folia. E vou me jogar aí todos esses dias, fácil, fácil, viu? Boa, boa. Eu gostei do vucu-vucu. É, isso é coisa de mineiro, viu, André? Vucu-vucu é coisa nossa, você já está adaptado mesmo. É, mas eu já virei mineiroca, né? Boa, André? É, já virei mineiroca, né? Me conta uma coisa, eu estou vendo aí muita gente atrás de você. A rodoviária está lotada, André? O movimento está intenso, viu, Tiago? Aqui na rodoviária de Belo Horizonte, a expectativa da administração da rodoviária é que 280 mil pessoas circulem por aqui desde hoje até a quarta-feira de cinzas, chegando e saindo de Belo Horizonte. Vou tentar conversar com o pessoal que está aqui esperando o busão. Vou chegar nessa moça aqui. Moça, está no celular, boa tarde, tudo bem? Fala o seu nome para mim. Luriane. Luriane está indo para onde, Luriane? Estou indo para Lavras. Lavras, vai para o descanso, vai para ficar quietinha no seu quentinho. Ficar quietinha. Não vai nesse negócio de folia, né, contigo, não? Não, eu prefiro descansar. É? Ficar de boa. Vai aproveitar o feriadão para ficar de boa. Exatamente. Está vendo? Não é todo mundo que gosta do Vulco, Vulco, não, gente. Deixa eu ver quem gosta do Vulco. Tem uma dupla aqui. Eu vou sair do plano e vou entrar no plano de novo, que comigo é assim. Precisa seguir não, Sandro. Pode ir para lá. Aqui é desse jeito mesmo. Voltei. Vou pegar essa moça aqui, ó. Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Cristiane. Cristiane, você está indo para onde? Para cá. Estou chegando. Você está chegando. E vem para poder curtir carnaval aqui? Aham. Me conta o que você está aprontando, o que você já está nessa cabeça maquinando para aprontar. Não, eu estou animada. Vai cair nos bloquinhos mesmo? Aham. Você veio de onde? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Pessoal, Juiz de Fora, normalmente nessa época desce para a praia, você resolveu subir, fazer o fluxo inverso. O que que te fez vir fazer para cá? Ah, eu gosto muito de BH. Eu sempre venho para cá. A fama do carnaval lá já chegou? Como assim? A fama desse carnaval de rua, de BH, já chegou em Juiz de Fora? Sim. Eu sempre venho para cá. Você sempre vem para cá? Aham. Tem algum bloquinho que você já está pensando em ir? O que que você já trouxe nessa mala aí de adereço para poder ficar? Ah, o único que eu sempre gostei de ir foi o Quando Come Se Lambuza. E amanhã cedinho? Aham. E aí, o que que você já está pensando para esse dia? Ah, estou animada. É, a cabeça livre mesmo, é para curtir geral. Aham. Tem muito glitter aí? Tem, com certeza. Está vendo? Tem gente que já está com glitter pronto, vindo de chuixi fora, né? Como o pessoal fala. Vamos ver aqui, rapazão. Tudo bem? Se está chegando ou está saindo? Estou chegando e saindo. Está chegando e saindo. Está indo para onde? Eu vim de Pará de Minas e estou indo para Ipatinha. Para Ipatinha. Não vai curtir não? Vai descansar? Vou curtir lá com o pessoal lá em Patinha. É. Mas vai cair na folia mesmo? Ah, e o que tiver para nós, a gente está curtindo, né? O negócio do carnaval tem que... O que vier... Curtiu, tem que curtir, aproveitar. Está certo. Então é isso aí. Pessoal, a movimentação está intensa e o que a gente sabe é que 280 mil pessoas vão circular por aqui, viu, Renato e Tiago? Está falado, André? Agora é o seguinte, André. A primeira que você entrevistou, você não percebeu, é a sua conterrânea, porque ela disse que vai para Lavras. É, ela falou Lavras. Ela já lascou o Lavras. É, ela vai para Lavras. É, 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 é só conterrânea. A gente miste fora é quase também. E o rapaz que vai para Ipatinha, eu tenho certeza que ele está indo para o jogo do Amém.